e é engraçado até tenho a armadura e o peito sabes armadura de pernas e peito do mesmo mesmo grupo sabes as pri é tu 266 e 276 a verificando é entendido é ficar do contrato o Ah, pera aí, quando a gente lá chega, quando lá chegar, qual é que queres, 3-3, 6-6, sim, pode ir, pode ir, pode ser que ele entre, Tchau, tchau. 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 Nunca esteve aqui. E tu? Tchau. Caos enfrentamento. Equipe Alpha. É hora da batalha. Ele está ali um já. É hora da batalha. Tchau. Ah, graças. Soltávamos os dois? Eu não. Só que a nossa equipa não apareceu. Ei, veio por trás de mim o gajo. Deixa lá, olha, anda lá. Porra. Munição pesada a caminho. Um já foi. Munição pesada disponível. Ah, foi mais um. Ah, caras. Só restam cinco minutos. Ah, foi. Ah, foi. Já foi. Ah, caraças. Ah, foi. Ah, filha da mãe. Munição pesada vindo. Já fiz dois contratos. Você tem munição pesada. Ah, filha da mãe por trás. Não tem nada a ver. Ah, foi. 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 Ah, ainda estamos no multiplayer, cara. Mais um. Baixa a dupla. Ai, madafucka. Ai, agora dou o cabo deles, cara. Agora dou o cabo deles. Desembrulho a morrer. É, pá. Agora tu... Eles não estão a ter hipótese agora. Ah, filha da mãe. Aqui o Rui é que recuperou. Munição pesada a caminho. Ali. Epa. Eee, comi uma agora, ó gás. Eee, comi uma agora, ó gás. Epa, como é que este gás me mata, meu? Porra, meu. Eu não sei trabalhar bem com isto. O gás chega-se a minha vira e mata-me. Já foste, borrego, por caralho. Epa. Epa, como é que este gás me mata, meu? Não sei trabalhar bem com isto. O gás chega-se a minha vira e mata-me. Já foste, borrego, por caralho. Já foste. Já foste. Já foste. Já foste. Filha da mãe. Um minuto. Punição pesada vindo. Você tem munição pesada. Embrulha, borrego. Que é? Ao princípio dava uma telha do carácter. Agora pegando lá, embrulhando. Borregos da merda. Amba, embrulha. Só mais 10 segundos. Caralho, vamos dar cabo destes borregos. Ganhamos, caralho. Mas é um começo. Bom trabalho. Mais um último killing. Embrulha, borrego. Epa. Não sei o que eu ganhei. Fiquei em primeira. Fiquei em primeira. Fiquei em Isaac. Do nosso grupo. Mostra. Embrulha. não... eu te ... Hens? Como vejo isso? Como vejo isso? Não diz nada no meu Ah não reparei pá, eu acho que sim, ele também ganhou, o Morgan ganhou, o palo. Ah não reparei pá, não reparei pá, não reparei pá, não reparei pá. Não reparei pá, não reparei pá, não reparei pá, não reparei pá. Não reparei pá, não reparei pá. Tá bem, vamos à tour. Ok, control. Ai, ai, ah, tá bem, control, as bandeirinhas. Ei pá, eu, como eu, pois foi meu, eu não quero mais dar a flip por causa disso. Por isso é que deu, deu garra agora, dá cabo deles, meu. E o meu super sarge pá, acertei mesmo na cara ladun com a minha seta. Pimpimba, ele ficou preso, eu digo, tira-me lá logo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?